Tô aqui, gente, vocês estavam cobrando o quarto episódio comentado, vamos colocar então no ar agora, vai no ar segunda-feira, porque eu tô vendo no domingo. Olha aqui, gente, olha essa cena, essa cena é tudo que você pediu e obteve, né? Entregou tudo. Há quanto tempo, minha senhora, alguém não arrisca a vida por você? Eu acho que nunca iria arrisca a vida por mim. Mas é aqui, meu filho, só no olhar, só no, sabe, no salve-me-salve, que já tá ali arriscando a vida por nossa, damn it. Bom, a safará, né, já fez aqui o que ninguém pôde fazer nesta vida, já fez o quê? Já fez esse homem, que eu ainda tô cismando com esta corcunda desse bonitão, enfrentar, né, o careca do mal aqui, essa criaturinha ruim, né, esse demoninho em forma de guri. Gente, é... vamos lá. Ele agora vai pra cima dele com tudo, o que vai acontecer? Tô achando que vai dar ruim, hein? Vai dar ruim pra esses dois e vai dar bom pros dois lá, fugindo. Vamos ver, porque é novela tuca, a gente tem que esperar o quê? Desgraça. Mas vamos que vamos, que tá gostoso demais, né? Gente, bizarro é que ele sentiu raiva, acho que, mas eu não sei nem dizer se é raiva. Ele tá incomodado pelo que ele tá sentindo, na verdade, é bem visível isso. Ele não sabe o que ele tá sentindo ainda, ele é um cara super durão, nunca se apaixonou por ninguém, pelo jeito, né, pela história que conta aqui, e ele botou o dele na reta, assim que é a verdade, pra que ela não tivesse que atirar. Ou seja, foi um ato de amor, ele não sabe trabalhar com isso ainda, obviamente, porque ele é um cara muito, né, turrão, criado ali na base do, ah, vamos matar, vamos fazer tudo que o seu mestre mandou, que no caso é aquele cara que criou ele como filho, e tanto que ele falou pros capangas ali que você apoia, ele falou, ó, limpa ali o cadáver, leva o cadáver e você limpa o que, é, o que você fez, né? Então, um momento tenso ali, ela tá se tremendo toda, coitada. A gente teve uma cena tão tensa dele dirigindo, eu, 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 eu sigo, enfim, né, é achismo meu, eu sigo achando que ela tem uma ingenuidade muito grande de não entender a complexidade, eu não sei como é que era a vida dela no Irã, dessa personagem não entender a complexidade de tudo que ela faz. E eu, eu, eu desde o primeiro episódio que me irrita muito o jeito como ela se coloca em perigo por causa da consciência dela, por causa de algumas coisas dela, mas ela não, não, eu não achei que ela priorizou o filho em alguns momentos, entendeu? Ela se colocou muito em risco, como ela, quando ela foi com a polícia, com essas vezes, né? E aqui, nesse caso, é, ela tá falando pra não tirar eles dentro do apartamento, não sei o que, eu acho que ela não entendeu que esse cara agora vai jurar os dois de morte, é isso que eu entendi, eu assistindo daqui ao Leiga Brasileira, né, que que eu entendo de máfia, só de filme, né, PHD em que? Poderoso chefão. Mas, cara, é, ela tá gritando, não sei o que lá, com ele dentro do carro e tal, olha, essa personagem realmente, de vez em quando, dá umas irritadinhas, assim, não sei se é com todo mundo, uma coisa minha, mas, enfim, eu tenho que dividir com vocês que eu faço um react aqui enquanto eu tô assistindo, é, ele também, é, ele, ele, ele tá perfeito, assim, a Demis tá trabalhando bem demais, é, a personagem, ela não tem culpa do que da fala da personagem, mas, é, ele tá muito bem porque ele, ele tá naquele meio, né, onde ele não sabe o que ele tá sentindo, onde ele viu que ele colocou ele, a vida dele em risco, viu que ele mudou tudo por causa dela, é, e tá tentando fazer ela acordar pra essa realidade. Ele segue corcundinha, gente, eu não sei porque que ele tem essa postura, esse personagem, não sei, não sei se era pra ser assim, se os outros personagens que, que é o remake, né, argentino, já teve americano e tal, se todos eles são assim, não sei, então, ah, e ele teve a conversa com o menino, não descobriu muita coisa, mas tá jogando verde pra colher maduro, né, e tá desconfiado, mas a verdade é que até seria uma história normal se ela não tivesse visto o assassinato, né, ela ter salvo o chefão e ele ter pago o tratamento. Isso realmente aconteceu, inclusive tem, é, se você entrar naquele hospital que foi atendido, que se falar, né, na verdade, ó, vou hospital tal, eles vão saber que isso é verdade, então, enfim. Era só ele como policial ir lá procurar. Gente, essa mulher é uma burrice, ela mandou o cara embora, depois de tudo que ela viu lá. Por que ela atirou então? Você tá tão corajosa assim. Ele se irritou porque ele achou que esse comissário tá sempre na casa, ele tá com medo e tal, obviamente. Ela pegou e falou a verdade, referindo-te a ele e falou, não, eu não tenho nada com ele, você acha que realmente ele vai fazer um acordo com uma pessoa que nem eu, se eu sou uma faxineira, minha casa é horrorosa, ela até não acha a casa dela horrorosa assim não, gente, tem casa de nós, a Juventus é muito pior que isso aqui. A casa dela é normal. Por que que bota que a casa dela é tão horrorosa assim, ela mora no mesmo prédio do cara? Isso aí também é mal feito, né, a casa dela é feia, assim, vocês acham, gente, tão horrorosa, já tem casa tuca com aquelas, não tem nem azulejo no negócio, enfim. É... E aí, ela falou que ia pra ele ir embora, então, pra deixar matar, e o cara tá indo embora, o cara joazela, né, vai ficar chorando depois, aí vai terminar a novela, vai ser cancelada. Aquele véio que não vale nada, o que que ele fez? Ele deu o nome do Thaí pra esse garoto aqui matar essa criança. O cara não conseguiu nem... A única coisa que ele já fez nessa novela foi M. Vai acabar morto na mão do Thaí também, tomara, que eu detesto esse personagem. Mas enfim, vamos seguir vendo. A outra, a Demi, gente, a personagem da Demi já fará, pegou uma faca, colocou uma cadeira atrás da porta. Tá parecendo aquelas crianças que são assombradas, sabe? O negócio é sobrenatural, pode passar de um lado pro outro, ela vai lá e tranca a porta. Tá ótimo. Eu fico aqui desse lado assistindo, pensando, não é um romance, não é um romance, eu quero romance. Gente, ele com um garotinho, comendo cada um de um lado, tá uma fofura só. Nem tô. Até esqueci que ele não vale nada na novela, né? Mas acho que vai ter a redenção dele, né, gente? Vamos começar a orar desde agora, rezar, fazer, né? Vamos dar as mãos todos os dias pra dar certo pra esses dois, porque a carga tá negativa em cima deles. Boas vibrações, gratiluz, né? Aquele Bekir, que é o sobrinho, entrou com esse cara aqui, com esse capango, pra ir atrás dos dois, né? E aí ele tá diminuindo ele, ah, porque você veio de baixo, não sei o que lá. Aquele tipo de típico cara babaca. É, diminuindo por causa da origem dele, né, que ele era pobre e tal. Só que o Tai falou a verdade. Falou, cara, desse prédio aqui, ó, mora uma família de policiais. Então, assim, um ex-policial aposentado e um detetive ainda. Então, assim, se acontecer qualquer coisa, vai dar ruim, obviamente. Mas ele não tá nem aí, ó. Ele entrou na casa, ele falou, ah, esse garoto é doente, não sei o que lá, foi abrir o negócio. Olha, gente, esse homem aqui já tem o troféu, o ranço. Eu já odeio essa família inteira desse homem. Olha, vou te contar. E aquele irmão, irmão mais novo, né, que ele falava que era irmão mais novo, mas que não era irmão, né, que é filho de verdade. Também detesto aquele cara com aquela carinha dele. Ai, tô com ranço, tomara que mate todo mundo. Eu pausei assim, gente, aí eu preciso fazer uma brincadeira. Gente, quer proteção? Proteção eu dou. Olha isso, gente. Olha isso, dá um coração aqui na carinha de alguém. Tá tudo, gente. Ele de, olha, um segurança desse, hein. Tá quase um Kevin Costner em guarda-costas. Tô esperando a hora que ela vai cantar. Ah, I'm a never-woman, né? Ah, vai cantar daqui a pouco ali de fora. Farrar com aqueles cabelos lindos. Ah, I will always love you. Ele vai pegar ela no colo, com a criança junto. Ah, beleza. Ô, meu Deus. Quem viveu a década de 90 tá me entendendo o que que era. Whitney Houston com Kevin Costner. Agora eu tô tendo o quê, né? Nos anos 2020, lá vai. A gente tem Enguin. Aqui o REC. Estamos muito bem servidos com o Dammit. E ele aqui segurando essa arma, dizendo com ela, tu não te mete. Assim que a gente gosta. É pra isso que a gente fica acordado até tarde assistindo vocês. Meus amores, você sabe que eu sou contra a traição, obviamente, né? Quem é a favor. Mas esse o Han aqui, pra aguentar aquela mulher, só traindo aqui. Mulher chata. Ela tava passando o aspirador à noite. Implicando o homem que tava quieto. Ele acabou saindo. Foi até a janela e viu os três capangas lá saindo, né? O Thaíro, o Burek, o Burak, sei lá, aquele homem chato do inferno, com aquele mais gordinho. Eles saíram e ele viu, ele foi lá com uma arma. Perdeu tempo. E foi lá saber como é que a Farah está. Eu gosto dele. Ele sou o Han, eu gosto dele. O Thaíro acabou indo, né? Com ele lá conversar com a Lipe. E ele disse que não vai mais fazer nada com ela e tal, né? E relembrou o quanto ele foi. Matou várias pessoas na época da penitenciária. Então lá do internato que ele tava. E que eles aceitaram eles e tal. Só que ele falou uma frase que foi bem marcante. Porque ele disse que na vida só existem dois tipos de gente. Predadores e vítimas. E que os dois são predadores. Mas ele entende que ele usou, né? Dessa vibe dele de ser ruim e tudo. De matar sem piedade. Pra ser um grande capanga ali. Um grande braço direito dele que é o que ele precisa. Então ele também não é uma idiota. Só que agora ele botou ele na cova dos leões. Porque o que ele fez? Ele pegou e falou pra esse cara. Pro... Pra esse cara, né? Falou pro Thaíro. Pra ir entregar uma carta na mão do chefão. Que aquele cara se meteu, né? O Bekir. Que é o sobrinho que fez M. Lembra? Que ele não queria que ele se metesse. Que já ia ficar ruim e tudo. Ou seja, ele fez a M. O cara tá no hospital. Ele tem que visitar agora o chefão isoladamente. Ou seja, ele tá botando ele ali. Realmente pra correr algum perigo. Né? Pra correr risco de vida mesmo. E... É pra ser... Ele não é um idiota. Ele percebeu. Essa mulher tá no papel de mãezona, né? Protetora. Essa daí não pode ver o filho fazendo nada. Que tá achando que o filho dela é um santo. Ela tá brigando com o velho que falou, ó. Você fez ele ficar igual a você. Gente, mas é... Ele é a natureza dele, né? Porque ele tá todo ali se sentindo culpado. Acho que ele nunca tinha matado ninguém. Mas ele já tava implicando com aquele cara um tempão. Desde que começou a novela que ele tava implicando com aquele cara. Ele tava doido pra matar o cara. Que por sinal era policial. E agora tá de bom samaritano. Minha filha, tu não sabe. Quem não conhece teu filho, que o compre. Tu não tá assistindo os primeiros capítulos da novela não, querida? Porque eu tô acompanhando teu filho. Não é também boa coisa, não. Puxou o gênio do pai. Será que esse aí é o pai, né? Porque a gente não sabe se é o policial lá. Então talvez não sei quem ele puxou. Puxou a convivência, talvez, né? Esse menino é uma graça também. Ele trabalha super bem, né? Ele tá desesperado. Agora o Tay foi lá e falou pra ela que não precisa se preocupar. E tudo que ela vai trabalhar com eles. Mas enfim, não contou o que ele vai ter que fazer, né? Mas o menino acabou contando pra ela que conversou com o Mehmet. E que falou mais do que devia falar, enfim. Tá bonitinho, gente. Um momento de paz, né? Na vida dessa mulher que eu olho. Desde que começou. Que é só ele tá atrás de vixe. Ele tava todo valentão até matar uma pessoa, né? O pai chamou ele na xinxa e falou, ó. Sua mãe já tá desconfiada. Você ficar visitando ainda lá a família da pessoa que você matou? E aí ele tava botando na cabeça dele que ele não estava lá. Então vamos lá. Pensando, não estava, não estava, não estava. A gente sabe que tu estava. A gente sabe o que você fez no verão passado, queridão. Na verdade, no inverno, né? Esse cara tá inteligente, mas é burro, né? Quer que ela desista de tudo. Que ela fale que pra... Ah, gente. Pelo amor de Deus. Ele não vê que vão matar a garota, a mulher e o filho junto? Realmente a polícia é tão protetora. Tão coisa que não conseguiu nem proteger o outro lá que era infiltrado. Nossa, grande proteção que vocês dão, hein? Maravilhoso, hein? Beleza. O cara tá lá no céu te escutando e rindo de você. Lembra que eu falei que ele botou ele lá de isca? Eu tinha certeza. Ele deu uma carta fechada e ele não abriu pra entregar pro outro chefão. Ele tinha combinado que a vida dos... Porque foi aquele sobrinho dele idiota, né? O Bequir, sei lá, que atirou no sobrinho do outro chefão. Aí ele levou aquela carta fechada. Eu tinha certeza que tava escrito um negócio tipo assim. Não deixa o Thaí sair, atire o Ney, alguma coisa assim. Só que ele falou que era ele que sabia. Não entendi. Era ele que sabia quem era o cara que atirou. Ele vai entregar o próprio sobrinho, o cara. Gente, aquele homem não vale nada. Agora, ele tem uma paixão por aquela Vera. Porque ele vira cordeirinho do lado dela, né? Tem alguma coisa ali, né? Realmente, se não é amor, interesse, sei lá o que é. Porque aquele homem, ele não consegue ver ele gostar de ninguém que não seja do capeta dele mesmo. Olha só. Olha, foi tenso. Você foi muito ingênuo, querido. Você tá confiando demais nesse homem que é um crápula. Esse homem ridículo foi atrás dela. Ficou debochando da profissão dela. Ah, que homem ridículo. Tem uma raiva desse homem, gente. Já tinha que ter metido uma bala nesse homem há muito tempo pra tirar esse personagem dessa novela. E tá perguntando o que ela sabe dele. É um ridículo. Gente, ela conseguiu trancar aquele cara dentro do negócio ali de produto, né? Como se fosse um... Enfim, que guarda os produtos de limpeza. Saiu correndo, ligou pra GONU. Ela tava tomando conta da criança, do Kerinchá. E aí, ela chegou na casa, o garoto tava chorando. Ela tá contando uma história. Você conta que ela tá contando a história, né? Tipo, uma fábula e tal. Tá mostrando o Thaí aqui todo ferrado. Eles vão ter que fugir de qualquer jeito. Não dá pra ficar levando essa vida, não, gente. Que esse homem, realmente, é que ele não perdoou nada. Né? Foi bem rápido pra não perdoar. Porque ficou, né? Com o ego lá em cima, né? Porque, ah, ele não aceitou uma ordem minha. Ah, e vira um cordeirinho ali. O negócio é um cachorrinho. Não dá pra ele até cantar. Vem aqui, que agora estou chamando. Vem meu cachorrinho, que a sua dona está... É, porque aquela velha, ele é um amorzinho. Eu voltei pra ver o que ele tinha colocado no bilhete. Ele disse que o Thaí sabe quem matou o filho. Mas eles já iam... É... O sobrinho. É... Eles já iam entrar num acordo, um negócio de dinheiro e tudo. O cara voltou atrás por causa do bilhete do tal do... Do Alp, né? Do demônio lá da Alpilândia. Gente. E ele está repetindo o nome dele. E ele está apanhando pra caramba. Ai, não está... Ninguém merece. Olha, eu já vi John Wick hoje que eu não aguentava mais ver o Keanu Reeves apanhando. O dia inteiro, o tempo todo o cara apanhando, 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 apanhando. E agora vou ver o Nguyen apanhando. Ai, estou cansado de violência. Gente, olha como é que tá o Thaí e aí precisou de um choque de realidade nessa fábrica. Porque ela vive no mundo fantástico, no mundo de Bob, cara. Ela olha, ela está... Não, esse aqui é o chatinho do Mehmet. Ó. Teve que o Genival Lacerda dar uma prensa nela. Foi chamar pra realidade. Porque, pô, ela está sonhando. Está achando que está o quê? Está na Disney. É na Disney, cara. É o vilão aí, vem o take e corta. Ô. Aqui, ó. O outro está lá. Na M. Ó, ninguém merece. Coitado do homem. Está todo... Agora que ele vai ficar mais corcundinha mesmo. Vai ficar com o cabecinho assim pro lado. Coitado. Está todo troncho. Meu Deus do céu. Sim, vocês vão ouvir o barulho da chuva batendo aqui na janela. Talvez por causa do áudio que está pertinho, né? Enfim. Porque está caindo temporal aqui no Rio. É... Gente, estou chocada. Que, ó. Ele está indo para o abatedouro. Porque não pode... É... Tem uma regra ali, né? Dos chefões que não pode ser morto dentro do estabelecimento. E tal. E ele está indo com essa carinha aqui toda alegre. Como se ele estivesse indo para o recreio. Todo feliz, só distante, está cantando. Esse mina é maluquinho. Coitado. Bateu a cabecinha. Gente, o Thaís deu uma de John Wick dentro do carro. Vocês não têm noção. Ele conseguiu liquidar. Todos os três estão do lado dele. Parou o carro. Saiu. Aí, é... Ele estava atrás, né? Estava na cola. Falou o meu método. Aí, ele começou a falar... Vem, Thaís. Só que ele chamou a professora o nome, né? Que eu não vou saber. Eu vou ler o que chá, sei lá. Aí, chamou. E aí, ele acabou sendo baleado. Ele está aqui, né? E ele conseguiu fazer os outros fugirem. Então, ele está vivo. E olha quem ajudou. Nosso amiguinho que odeia ele. É o mundo da volta. Ele capota. Gente, essa cena está muito maravilhosa. Porque... Ele precisa prender ele. Só que ele não tem como. Porque realmente não tem nada contra. Ele falou que não conhecia os casos. Olha, ele vai mentir. Ele falou, não. Você precisa me pegar em flagrante. Você vai continuar rindo atrás de mim. Mas você vai me salvando. Olha, estou adorando a cena. Realmente, super bem bolada. Porque, realmente, ele quer pegá-lo no flagrante. Para poder prendê-lo. Porque ele tem. Mas ele não tem provas. E só o que ele viu agora. É que os caras fizeram uma coisa com ele. Mas ele está dizendo que nunca viu. Que os caras botaram ele ali e quer matar. Ele falou, mas por que quer matar o braço direito do Alip? As coisas mudaram. Ele falou, eu não estou em posição de falar nada agora. Mas eu acredito que vai mudar. A Jennifer Lacerda chamou a Farah para sair com ele e com aquele outro cara. Falou que ela tinha que ir de qualquer jeito. Não sei o que lá. Enfim, porque ele tomou um tiro. O Thay. E aí, ela chamou essa mulher aqui. Aquela malvadona. Gente, sabe o que ela falou? Eu fiquei com uma raiva. Ela pediu para ficar duas horas com o filho dela. E ela falou, você é muito insolente. Você vai limpar meu apartamento. Então, um mês de graça. Se eu ficar com o seu filho. É muito ridícula essa mulher. Ainda faz trabalho escravo essa ridícula. E eu adorei o garotinho falando com ela. Ele falou, você é muito má. Você é infeliz. Por isso que você é má. É mesmo. Deixa eu contar. Essa mulher foi encontrar o Orhan. E o Orhan falou para ela. O filho se parece com você? Ou... E ele não terminou a frase. Então, eu estou achando que é filho dele, hein, gente. Tem alguma história aí. E ele botou a gravação que ele tem da Farah. Gente, aquela gravação ainda vai dar ruim. Dela dizendo o nome de todo mundo. Porque ela achou que ela ia ser morta. Olha. Agora é se a mulher sabe a verdade. Gente, eu estou confunda. Esses dois não são irmãos? Ou estão se beijando? Ou eu que viajei? A Guanu beijou o Khan, gente. Eita, Lelê. Olha. Meu Deus. Gente, surrealmente o Orhan pediu para a Vera para proteger a Farah. Ele disse que não vai mostrar nada e tal para ela. Enfim, né. Até foi bacana. Claro que ela está operando ele aqui. E ele disse que quer ficar de pé para dizer umas poucas e boas para ali. Para ele querer ver aonde até ele ia. Na verdade, ele queria ver qual era realmente. Não só protegê-la. Porque, lógico, ele está apaixonado. Mas não está dando braço a torcer. Ele também queria ver quanto que esse cara gosta dele. Ele viu que, na verdade, não gosta nada. A tila operou ele. Ela acabou dizendo para ele. Não, você fez isso por mim. Para não que eu me tornasse uma assassina. Ele contou que matou o próprio tio dele, risa. Quando ele tinha apenas 13 anos. Olha, uma frase fortíssima. Enfim, começou a tocar essa música. Farah foi para casa. Ele está indo, né. E essa daí agora está pensando no presente, passado e futuro. Essa mulher segue não entendendo aonde ela se meteu, né. Se o cara mataria o próprio filho dele que ele criou como filho, não vai matar ele e essa criança. E ela vai confiar na polícia, a melhor de ser. Ela foi até a delegacia, ó. Ela vai inventar agora. Não é o que a gente começa a falar, não, gente. O cara está ligando dizendo que conseguiu o doador da criança. Toda animada e tudo. Depois de tudo que ela viu que aconteceu, aí a bonita está lá, aqui, correndo risco. Ai. Enfim. Tem que aguentar, né. Ninguém merece. Querendo denunciar ali as coisas todas. Para morrer, para continuar se fugindo com a criança. Descanso. Descanso. E aí